A URS O RECOVER Juenta! I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! Get a fuck, Bertin! Minha Nossa Senhora, velho! Tô arrepiado até agora! Rapaziada, essa foi a cobertura nossa que a gente fez lá no Back to the Dates, da Overnight. Ficou faltando o Andy tocar, ficou faltando também o Rodrigo Butchman. Rodrigo Butchman. Butchman que a gente acabou saindo um pouco antes e também tivemos hoje o problema com o HD. E aí foi o que deu fazer em 27 minutos de edição. É, gente, é difícil porque tava muito lotado, era uma coisa de louco, aquela festa parece coisa de louco. Falei pro Barra e agora, festa bombástica, festa do ano, velho, festa do Cacete, pelo amor de Deus. Foi muito legal e assim, a atração tava lá, o Mark Archer do Alternate no meio da galera e é isso mesmo, tocou lá, pertinho de todo mundo. E ele postou no Facebook dele que, e até a, acho que quem falou aqui, a Alexandra, não. Foi, eu tava vendo aqui no nosso, no bate-papo aqui do, do, do programa aqui do canal DJ, a Débora, foi a Débora Carvalho. E ele postou no Facebook dele que ele jamais imaginava que uma música de 25 anos atrás ainda fizesse tanto sucesso como faz até hoje. Porque... Inacreditável, foi inacreditável. Foi uma década marcante demais, foi, olha... Tudo aconteceu nessa época, pra gente, pra gente... E assim, pra música eletrônica foi uma baríssima escolha, né, assim, poucos artistas, assim, tinham tantos discos, tantos sucessos como o Alternate, né? Nossa, vários, 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 eles têm clipe, eles têm clipe, pode pesquisar no YouTube lá, quem não conhece o Alternate, tem cada clipe legal, eles têm, eles faziam, eles faziam o negócio com amor, com carinho mesmo, era um negócio de louco. Muito legal, gente, ó. Os caras eram doidos, meu. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai subir esse, essa, essa, essa cobertura nossa no canal do canal DJ no YouTube, você vai poder conferir quantas vezes você quiser compartilhar e tudo mais. Agora, lembrando que amanhã, sexta-feira, é, amanhã ele vai estar aqui, ó. Aí é aqui, ó, nesses toca-discos aqui, Mark Asher tocou nisso aqui, é um programa... É, é, gravado, o pessoal gravou aqui no domingo. Claro, porque ele já tá lá em... Porque ele já tá, né, em Inglaterra. Inglaterra. Você sabe qual é a cidade, né? Não sei qual é, viu? Não sei qual é a cidade dele, não. Eu também não sei. Quem sabe aí, manda no chat aí, ó, pra gente, é a cidade do Mark Asher. Isso. E aí, foi bem legal também, tá bacana, vale a pena você conferir amanhã nos decks aqui do canal DJ, uma demonstração de que, olha, tudo é possível, né? Nossa, louco, o cara tocando aqui, velho, o cara tocando aqui, nesse toca-disco aqui, meu. Tocou exatamente nesse toca-disco, com todos, com todos, pegou lá meus discos, assinou os discos. Tocou com os discos do Inilinha, meu, todos os seus discos tocou. É, tocou com os meus discos. Pegou meus discos aqui, ó, ele tava no churrasco, aqui eu cheguei com o meu case lotado, eu comecei a tirar disco do Alternate. E aí, Alternate pra cá, Alternate. E aí, eu tirei o picture e ele assinou com uma caneta spray que eu tinha, que acabou falhando. Ó, a Cris já mandou aqui, ó, Stanford. É, Stanford. Valeu, Cris. Ah, United Candle. É, ele é originalmente de Stanford. Que legal, viu, Cris? Será que ele tá assistindo? Será que ele assistiu essa cobertura na casa dele? O Cris, é. Porque a internet é uma coisa maravilhosa. Não, ele tem recebido o carinho dos brasileiros aqui, dos paulistanos, da galera que compareceu e da galera que viu o vídeo aí, que viu essa sensação. É interessante que o Inilinha fez um teaser pra divulgar a matéria aqui do Revive, aqui no canal DJ. O cara postou na página dele do Facebook. Pois é. Sem pedir, ninguém pediu. Ele simplesmente foi lá e postou na página dele no Facebook. Quem quiser conferir, acessa lá a página dele, que tá lá o teaser que o Inilinha gravou antes da gente apresentar aqui a cobertura da festa da Overnight. E a galera aqui, ó, no chat do canal, aqui no canal dj.com.br, tá tudo contando a história aqui dele. O Pixote, o DJ, produtor, artista, delírio de Stanford, Reino Unido, desde 1986, conhecido como membro 1 do Alternate. Muito legal. Olha, então não esqueça, amanhã tem Sexta Flash com o Mark Archer aí sim tocando. Essa foi a cobertura. Percebam que teve algumas oscilações de áudio, de som, porque o som foi captado por uma câmera, não foi ligado direto do mixer. Intencionalmente para poder pegar o grito da galera, que é emocionante. Se tivesse ligado no meio, a gente não teria aquela, não tem energia, você não tem essência, você não sentiria aquela energia. Por várias vezes... No meio da pista. Olha, por várias vezes eu me arrepiei editando e por várias vezes eu me arrepiei aqui assistindo. Na segunda vez que ele tocou o Frequency, que ele parou e tocou, a gente largou tudo e começou a pular, né? É. Eu não tinha que ficar parado. Eu tive que cortar, pode ver que na edição tá cortado, porque a câmera ficou pulando. Pra não dar tontura, eu tive que cortar lá pra baixo. Não, todo mundo pulou, ninguém, não teve ninguém que ficou parado ali naquela hora. Que legal. Pra você, Leobalho, parabéns pelas perguntas lá, pela reportagem, muito bom. Ah, minha boca, vai. Tá bom, tá bom. A gente fez o que deu pra fazer lá, tá bom pra caramba. É, na boca. Vamos ver se eu faço outra edição. Eu quero priorizar você pela edição, mais uma vez. Tamo aí, né? Mais uma vez, show de bola, que nem a cobertura da Toco lá, meu Deus do céu. Esse programa é isso, essa loucura aqui, a gente não sabe o que faz, é indefinido o programa. E aí, a gente, pra poder trazer um pouquinho de revival, a gente vai fazendo essas coberturas aí. É, a gente não planeja nada. Não fica só tocando aqui, hein? Toca, às vezes. Ah, e aí? É isso aí. É, é isso aí. A gente gosta de fazer essas brincadeiras, é isso aí. Vamos prosseguir aqui, ó. Vamos seguir aqui o programa revival. Daqui a pouquinho, vou sortear um ingresso para o show do Information Society. Tem cobertura no Information? Não sei ainda não, porque depois desse susto que eu passei aqui, ó. Vamos ver. Vamos nessa aqui, ó. Vamos tocar um pouquinho de música aqui. Trouxe uns discos. O Leo Baird, ele trocou no Serato hoje, mas eu vou tocar no discão uma música. Já que nós estamos falando de Back to the Dates, eu começo com essa música aqui, ó, que é uma maravilha. Então, agora feche os olhos. Feche os olhos. O som que você vê. O som que você vê. E aí O som que você vê. O som que você vê. O som que você vê. Tchau, tchau. 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 I don't wanna be like this I don't wanna be like that Você deveria ser assim Eu não quero ser assim Você deveria ser assim Você deveria ser assim Eu não quero ser assim Pomp for feet Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Come on! Feel the beat and your feet Are you ready? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ae, faixa do LP, o Warrior! Caramba, o Cris aí, o Cris tá falando que você arregaçou, improvisou legal aí, da hora. Valeu, Cris, valeu, sucesso de Midnight Dubcats. De 1995, nessa salada musical que o DJ Wininha fez aqui. Você colocou a Freneticas aí no fundo aí, ó. Fui tentar fazer a Freneticas, mas eu não gostei muito não, ficou muito legal. Ficou legal pra caramba, eu gostei. Eu gosto mais dela com o samba. Põe aí o samba, cadê o samba? O samba, tem o samba aqui, ó. Você tocou, né, eu tava ouvindo. Ah, os istos que eu trouxe você tocou. Algumas coisas, e agora acabaram. Mas eu tenho aqui um House of Gives preto, que é maravilhoso, quer ver? Vou mostrar para o Léo. Cadê Léo Bailer? Tá aqui, ó. Olha que lindo. É um preto. Esse é da hora, esse aqui. Da hora, velho. Esse é igual o que tinha na Warrior mesmo. Tem como cortar, porque não tem ninguém ali. Mas dá pra ver aqui, ó, por aqui, ó. E, ó. Chris Chris Mix, Co-Life, Clube Doob e o samba sub-mix. Bem legal, né? Dumba simba liba samba. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Revival, mas antes temos que sortear ele, não temos que sortear o ingresso? Tem sorteio, tem sorteio, tem sorteio. Eu acho que eu vou sortear o convite de hoje para Ricardo Bispo. Você acha que ele merece ganhar? Merece. Ele tá pedindo alguma coisa aí, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou trocar aqui enquanto a gente... O que ele tá fazendo aqui, ó. Ele mandou aqui pelo WhatsApp do programa Revival. Ele quer um 12 do Alternate Autografado. O 12 do Alternate Autografado já é do Léo Bailer. Felizmente. Que o Léo Bailer ganhou um dele lá. Cadê o seu disco que você não trouxe aqui pra o cara autografar? Não trouxe, não veio, tava com medo. Ele comprou o canal, comprou, nem acabou. Não, já era, perdeu. Mas ele tem a oportunidade de fazer a qualquer momento. Vou colocar outro... Mas como ele compra tudo, ele vai comprar uma passagem... E vai a... Vai até... Como é que chama? Inglaterra, England. Na Inglaterra, mas como é que chama a cidade lá? E agora esqueci, Léo. Não manjo nada na Inglaterra, meu. Sei lá, pega uma passagem, vai até a cidade lá do Mark Archer. Leva o disco. Você pode comprar até o disco lá, que lá é barato. Baratinho, baratinho. Vamos colocar um fundinho aqui, é mágico, pra nós. Esse aqui. O cara da Overnight, esse aqui. E a Orbital. Esse grupo aqui alemão bacaníssimo. Que teve que trocar o nome, porque... Não deixaram. Sério? Por que que trocou o nome? Ah, não sei. Essa história é a história que o Chote sabe me falar, viu? Mas é a Orbital. Aí teve que trocar por Melorations. Uma coisa assim. Histórias de DJs aqui no programa Revival, que hoje fez essa homenagem bacana. Parabéns. Incristo. Parabéns. 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 Esse é o último dia 9 do ano. Do ano. É, agora. O último dia 9 do ano. Muito importante isso. Importante isso aí, Léo. Importantíssimo. Você não se apega a essas coisas. Bom, o meu chat sumiu aqui da tela. E agora? E agora? Deixa eu ver lá. Pera aí. Vamos sortear pra primeira pessoa que ligar aqui, vai? Vai. É mais fácil. Vamos sortear pra primeira pessoa que ligar. Primeira pessoa que ligar aqui no telefone do Revival, que o Léo vai falar agora. Ganha o ingresso pra conferir aí o show do Information Society, dia 17, lá no Clube 33, no Paquembu. É isso? É isso aí. Eu tô de cabeça aqui. Se tiver errado, me corrija, por favor. 973196040. Liga e ganha o ingresso. Isso. Para o Information. Isso. Dando toque também, a semana que vem, próximo dia 17, vai rolar lá na BC Discos, mais uma promoção bacana, mais um lote de disco especial que o Maurício pegou lá da Paradise. Olha aí, meu. É. Um monte de disco bom. Para de pegar lote aí, Maurício. É. Aí fica me deixando louco aí. É fogo isso aí também. Já estão ligando. Tem alguém ligando aqui. Vamos atender aqui o telefone direto. Telefone do Revival. Alô, quem fala? Oi, Alexandra. Ô, Alexandra, tudo bem? Tudo ótimo. Fala de onde, Alexandra? Qual bairro você mora? Eu aqui do Jardim Imperador. Aê. Eu falei com você lá na cabine. Foi você que falou comigo lá? Você falou, eu sou a Alexandra. Aê. É eu. Você é uma daquelas loucas que estavam pulando lá, é isso? Exatamente. A própria. A própria. Como é que você fez para se recuperar depois daquele dia? Demorei, hein? Ainda estou meio em adrenalina ainda com a festa. E você... O que você achou da festa? Conta aí, Alexandra. Fala aí. Não? Foi ótimo. Foi sem palavras ali. Foi tudo inesquecível. Mas ela estava tudo dentro da expectativa ou você superou, manteve? Não, se superou. Foi além ainda. É mesmo? Quem não foi simplesmente perdeu. Perdeu a oportunidade, né? Que legal. Show de bola. Qual foi o momento que você mais gostou? Vendo um alternante tocar prod. Ah, você é da turma do prod. Você gosta de prod. Também. Você que estava com a bandeira do prod, lá ou não? Não. Não? Não? Mas eu estava perto. Ah, e aí o momento de êxtase mesmo foi a hora que ele trocou o Prod? Também. Que legal. Bacana. E você ligou para? Para, para, para. Né? Para ganhar o ingresso do Information. Você ganhou. Não é isso? Então, ganhou fazer o quê? Ganhou o ingresso do Information Society. Aí você manda aqui um WhatsApp com seus dados para nós. E o Ricardo Bispo, que é o nosso diretor geral aqui do canal DJ, vai enviar para você o convite do Information Society no próximo dia 17. Tá bom? Beleza. Quer mandar um beijo para alguém? Para minha mãe, para o meu pai, para você ou não? Não, só para o meu esposo que está aqui do lado. Manda um abraço para ele. E para todo mundo aí do canal DJ. Como se chama o seu esposo? Marcos. Aê, Marcão. Tamo junto. Ele estava lá? Ele foi? Foi. Estava lá dançando também. Ele me acompanhou. Ele não curte muito música eletrônica não, mas está entrando na vibe também. Ah, depois que ele viu aquele monte de gente, né, Léo Boyle? Ele deve ter... Ah, ele não era que ele tocou o Frequency, todo mundo pulando, ele falou, puta merda, vou entrar nessa vida. Não, mas ele curtiu, ele curtiu bem. Depois que ele viu o Frequency, ele falou, ah, não quero mais saber desses Pericles não, desses caras cantando pagode não. Não, não quero saber do que eu agora. É, não, agora ele só está escutando o Alternate aqui em casa. Aê, ó, o cara do Alternate está, ele está espantado com a, o Marc, lá está espantado com essa, com essa, esse fenômeno de uma música 25 anos de sucesso. Verdade. É, não, show de bola, show de bola ali, só faltou derrubar aquele chão lá. Você curtia antes ou, Alessandra, você, onde você saía? Curtia, eu ia pra Over, toda sexta-feira, eu ia junto com o Kleber. Com o Kleber Barri? É, a gente saía de lá da Essas e ia direto pra lá, pra Over na sexta-feira. Ah, é da turminha do Barri. Pois é, mil e anos. Que legal. Alessandra, você ganhou, tá? Tá bom. Então não esquece não, manda aqui os seus dados pelo WhatsApp aqui do telefone, você ligou aqui pra gente, e eu vou enviar lá para o nosso diretor artístico, cultural, emocional, o dono do Léo Bayer, dono do Alternate, Ricardo Bispo. Beleza. Dono de tudo. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado, viu, Alessandra, obrigado pela companhia até essa hora aí. Manda um abraço pro maridão, tá bom? Abraço. Pode deixar. Até mais. Tá, ô, até mais. Tchau, tchau. E aí, Léo Bayer, vamos embora? Vamos embora, né? Já deu. Já deu. Foi muito legal a cobertura, parabéns de novo pro Inip, pela edição. Obrigado, valeu pra nós, gente. Isso aí é tudo feito com muito carinho pra todos nós. Não, 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 é tudo bem. A gente se diverte bastante fazendo isso, tá? Isso aí, foi muito legal, gostoso. A gente quase não conseguiu ir porque tava meio difícil. Foi uma semana muito complicada, mas deu tudo certo, né? A gente conseguiu chegar, fizemos a cobertura e... Muito louco, muito louco. Isso aí vai bombar no YouTube, hein, meu. Vamos subir em alta, hein? Vamos subir em alta, tá bom? Subir em alta. Vamos nessa. Gente, obrigado, viu? Um beijão a todos, boa noite, fiquem com Deus. Boa sexta, bom final de semana. Não esqueça, amanhã tem sexta flash especial. E continue aqui conferindo sempre o canal DJ, o som que você vê. E acompanhe também o canal do Canal DJ no YouTube, onde você confere toda a programação do canal, todos os sets, todos os DJs lá no canal do Canal DJ no YouTube. É canal ao quadrado, né? Canal ao quadrado. É, Léo Baile. Quer mandar um beijo pra alguém, Léo Baile? Já pediu o presente de Natal? Então, não pedi ainda. Só que se eu for pedir, já todo mundo já sabe, né? O que que é? Disco. Disco? Que é disco? Pede pro Tom Honks um disco? Tom Honks, dá um disco aí, Tom Honks. Todo dia chega o Celsinho. Todo dia tá chegando o pacote aí, manda um disco aí, meu. Ah, louco, hein? Todo dia, todo dia chega o pacote na casa dos caras, meu. Nunca vi, mas isso foi uma coisa parecida. Eu não consegui dar o tchau pra galera que tava no chat. Vamos mandar, vamos mandar o tchau pra galera. Manda um abraço lá, vai. Tem gente pra caramba no chat. Vê lá, vai. Que falta de respeito esse não falar com a galera do chat que tá nos acompanhando. Tô lendo a antena aqui, ó. Vê aí. Galera conectada com a gente aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Edel, do canal DJ. Chile Oliveira, Eugênio Farias, Alessandra Marcos, Eduardo Zulu. Eduardo Zulu é lá da Frango da Rocha, né? Aê, Frango da Rocha. MB, MB, é só MB mesmo? DJ Pichote, ó o Pix, tá aí, ó. Aê, Pichote, te vi hoje na matéria, hein? Tomi Lucas, o cosplay. Ah, quem mais? Marião, Fábio Marques, ó o Fabão aí conectado com a gente. O Tom Ronks tá com a gente aqui, ó. Aê, Ronks. Aê, Tom Hopkins. Manda um abraço, o Fábio manda um abraço pra Cláudia aí que sempre acompanha a gente também, hein? A gente precisa fazer uma festa, ele convidou a gente pra uma festa, hein? Ah, vamos fazer, vamos fazer. Marcelo Batista, Rinaldo Manfredi, Arthur Henry conectado com a gente, o Nenê Pieretti lá da Arena de Gays. Aê, Nenê, Nenê e a esposa desses estavam lá também. É, Carlos Gomes, Eugênio Faria, vai de novo? Quem mais, quem mais, quem mais? Deixa eu ver, tá rolando, tá rolando. Renato Almeida, Renato Almeida Gregório conectado com a gente aqui no Shark. Tem mais gente aqui, ó, só que não tá aparecendo. Eu tenho que falar o seguinte também, esqueci de falar, Léo Bayler, ó. Fala aí, fala aí. O... Quem que foi aqui, ó, quer ver? Mandou aqui, pediu pra eu dar um toque aqui, ó. O Murilo tá mandando um abraço pra você também. Aê, Murilo, cadê o Murilo? Ó, é... Cadê aqui, ó, tá falando? Fala, fala, fala. Vixi, agora eu não consigo ver. Pediu pra eu falar do negócio de cachorro quente aqui, você acredita? Cachorro quente? É, bem legal. Eu queria comer um cachorro quente agora. Você comeu um cachorro quente? Aí eu comeria também, hein. Queria comer. Mandou um recado aqui, eu esqueci, ó. Ó, tamo aceitando patrocínio aqui pro programa Revival, tá? Você que tem alguma coisa que combine com a gente, patrocínio a gente, dê uma ajuda aqui pra nós. Ajuda a nós. Tão precisando, né? Ajuda aí, ajuda aí, meu. Ô, ajuda aí, pô. Você é louco. Não é fácil ficar assim enfiando esses lugares aí, mano. Só tem louco nessas festas aí, meu. Cadê... Achou ou não? Não. Não achei, eu vou ficar devendo aqui. Eu tinha falado um cachorro quente. Cadê o Murilo? Ele não mandou pra mim aqui. Deixa eu ver se ele não tá no meu celular, pera aí. E o som rolando e a gente, ó, todo mundo indo embora e os caras... O que vocês que maluco tão falando aí do cachorro quente? Cadê cachorro quente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aí, mandou sim aqui, ó. Ó lá. Avisa por linha pra vocês não esquecer de gravar o vídeo que pedi. Ele sabe, por favor. É isso aí que ele mandou. Esse é o Murilo, que já deve tá dormindo. Tá dormindo já. Tava lá se matando também pra editar. Tá aqui quem mais, quem mais? Ricardo Bispo. Avisa, Léo, avisa o linha pra sortear... Ih, caramba. Sortear quem? Ixi, Maria. Ele é aqui, ó. Não vou nem falar no ar aqui. Não. Tá arranjado, ele arruma outro. Vó tá acordado, o Murilo. É, o Murilo tá aqui, pô. Mais áudio ele quer. Vambora, gente, ó. Semana que vem, quinta-feira, às nove da noite, tem... Re, Re, Revi... Aval. 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 Não vou esquecer nunca. Ali eu consegui reviver parte da minha vida. Foi muito emocionante. Sabe? Foi uma coisa muito bem organizada. Não teve nem tipo De confusão E isso, né, antigamente Quando a gente ia nos bancos, a gente via Tinha confusão E assim, então de parabéns Foi muito bom, muito bom Só tenho que agradecer mesmo Agradecer a companhia De quem estava lá O pessoal do canal DJ São pessoas que Sabem ter uma amizade Todos me respeitaram Eu fiquei no meio De vários homens, entendeu E em nenhum momento Eu Me senti Desrespeitada de forma alguma Pelo contrário, eu me senti em casa Foi a melhor festa Que eu já participei, com certeza Sabe, e assim Canal DJ Eu sempre falo, é o lugar que tem Sim, os melhores DJs Vocês são sucesso E isso é incontestável Então, muito obrigada A gente fica até sem palavras Sinceramente O Clebinho arrasou na festa Foi assim Excelente Agradeço E todas as festas que tiverem Tiver oportunidade Eu irei com certeza E convidarei amigos Agradeço a vocês Beijos a todos Aê, Val Valeu Aê, Val Viu, canal DJ É isso aí, meu Canal DJ É isso aí, editando Ó, último toque Jack Dogs Rua Saiva Número 395 Na Penha A rua do antigo bar Guanabara, tá bom? É um lugar bem legal De hot dog Especializado em hot dog Um ambiente bacana Tá falando que vai levar Os lanches aqui pra nós Tá aparecendo É o momento Sônia Abrão Aqui no Revival Tá bom? Sai pra lá, Lilinha Das 18h às 23h Rua Saiva 395 São Paulo Bacana Mandou umas fotos aqui Ó, bem legal Murilo tá assistindo lá sim Ele já mandou Murilo Tchau, vamos desligar ali? Tchau, vambora Vai Tchau, gente Um abração Tchau, valeu Deixa eu ver você ficar aqui Que eu vou lá desligar Porque não tem ninguém Desliga lá que eu vou pôr uma música Enquanto isso Pra gente ouvir de fundão Um abraço, gente E aí, cadê a música? Existência, propósito E, claro, a sabedoria Em trabalho, copa suas qualificações Outro de trabalho, dê-se o edge Incluindo opera, personal e outras qualificações Em accountancy management Humanities